O momento de contemplação, tudo é internet ainda. Tem. Tá tipo contra a luz. Não, não. Sempre passei em frente. Ah. Ah, tá certo. Liga este tempo. Eu acho também. Aquele momento que não pode ligar os eletrônicos. É. O cabelo vai cair por causa do vídeo. Tem uma aliada do Gianni e a Valeria. Obrigado. E a Sabrina. Eu acho. É o Best Mob. Podemos. Ou é poste. Ou é poste.